O André, aqui o pessoal falava mais russos, lituanos, cremônica, cianalha... Sim, antigamente era mais de 20 anos. Quando o senhor chegou? Eu? Não. Quando eu cheguei aonde? Você nasceu? Não, eu sou nascido. É descendente? Quem chegou foi em 1927. Da Lituânia, né? Você nasceu aqui. Eu nasci aqui, nasci na rua Fricané. Eu vim aqui direto pra Vila Zelina. Minha mãe começou a trabalhar na feira em 1950. Em 1954 eu trabalhei um pouco na metalúrgica e depois eu... Continuou na feira? Aí vim jogando a minha mãe na feira. Metalúrgica de quê? Metalúrgica da fábrica de Zip que existia aí na Vila Zelina. Alô? Em frente ao cinema em Vila Zelina. Foi assim que eu entrei pra feira, né? E tu até hoje. E mantém as tradições lituanas? Mantenha as tradições lituanas. Lógico. Faz comida lituana. Faz os guirtins, os barengues, os guirtins. A sardinha curtida. A sardinha curtida, o celiótica e o pepino curtido. E tudo isso aqui a gente faz. Deixa eu tirar uma legal de vocês. E no domingo agora ele vai no memorial do imigrante e vendeu os produtos deles lá. Na festa do imigrante. É isso. É muito bacana. São Paulo tem coisas que são fantásticas. São muito. Essa formação de todos os povos que vieram por aqui, né? São Paulo é nação do mundo inteiro. É muito legal. É muito legal.